A Prefeitura de Itapevi entregou nesta semana 2.500 kits de uniformes do programa Atletas do Futuro para os alunos do projeto Mais Esportes. O kit é composto por duas camisetas e um short. A iniciativa é fruto de uma parceria da Prefeitura com o SESI e foi muito comemorada pelos pais. É uma atitude muito bonita da Prefeitura, né, de estar se dedicando aos atletas, né, porque tem muitos lugares que você vai, time de vá, já tem uniforme. Ótimo, muito bom, maravilhoso, vai economizar roupa. E o Miguel também aprovou. Com esse uniforme meus amigos vão falar que eu estou chave, ou chavoso.